Mais uma vez, muito bom dia. Vamos então retomar os trabalhos com a apresentação das experiências previstas para esta sala. Com a moderação de Ângela Luzia, da Câmara Municipal de Almada, vamos ficar então com as seguintes experiências. Alemão em Sena, Escola Secundária e Fernão Mendes Pinto, Instituto de Portugal, Almada, Árvores da Memória, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Bastidores da Cidade, Câmara Municipal do Porto, Braga Romana, Reviver Braca, Araugusta, Câmara Municipal de Braga, Nós da Cidade, um projeto escolar, agrupamento de escolas Emílio Navarro, Almada, e Planisfério da Interculturalidade, Participação, Educação, Coesão Social, Câmara Municipal de Almada. Muito boa tarde já, estamos com cerca de 40 minutos de atraso, pelo que peço um pouco da vossa paciência, vamos tentar cumprir com a colaboração de toda a mesa os tempos de intervenções, temos seis experiências, todas em torno de projetos, maioritariamente que têm a ver com a mapeação de espaços e criação de contextos de espaços físicos, como espaços de memória social, de projetos de participação em torno de valores e de causas. Vamos começar sem mais demora, não sei se teremos algum tempo de debate, mas vamos ver, enfim, como vão correr as coisas. Eu passo já de palavra à primeira experiência, que é o Alemão em Cena, que vai ser apresentada pela professora Maria de Lourdes Cruz. e peço-te antecipadamente desculpa do papel fechado que vou ter que fazer, de indicar quando o tempo estiver perto. Ok. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de dirigir os meus agradecimentos, mas não me vou demorar muito porque estamos sob pressão. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, muito obrigada pela possibilidade de partilhar esta experiência convosco e passo então a apresentar esta experiência que se chama Alemão em Cena e que decorre na Escola Secundária com o terceiro ciclo de Fernando Espírito aqui em Almada. Eu apresento esta experiência como um exemplo de uma experiência feliz. Acho que também devemos trazer para estes momentos exemplos de coisas que correm bem, exemplos de coisas que se iniciaram e que de alguma maneira já se consolidaram no nosso território. É o caso do Alemão em Cena. O que é o Alemão em Cena? O Alemão em Cena é uma iniciativa que... Me falta aqui um diapositivo. Ah. O Alemão em Cena é um festival de teatro escolar em língua alemã, fomentando o uso de práticas teatrais enquanto estratégia de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, um festival com dimensão nacional e internacional, um festival que é promovido e financiado pelo Gatensituto de Portugal, em parceria com a Rede Paxe, Escolas, uma parceria para o futuro, tendo sempre com a Almada o palco, sempre que há iniciativas no nosso país, e tendo contato desde sempre com a colaboração da Câmara Municipal da Almada e outros parceiros. Como já disse, é uma experiência que se desenvolve na Fernão Mendes Pinto e este trabalho é, desde o seu início, um trabalho de parceria entre Carlos Mel, que não está aqui neste momento, o pedagogo de teatro que me acompanha e, por mim, a responsável pela parte pedagógica e pela parte linguística do projeto. Porquê é que eu trago este projeto para aqui, neste contexto das cidades educadoras? Porque acho que este projeto tem praticamente tudo aquilo que eu acho que é importante quando falamos das cidades educadoras e quando falamos desta permeabilidade entre a escola, o território educativo, quer local, quer falar depois noutros palcos, uma vez que isto é uma experiência com uma projeção internacional também. Temos que começar no princípio da experiência para compreendermos a evolução desta iniciativa, e isto foi um desafio que foi colocado pelo GATA Instituto à Escola Fernão Mendes Pinto, arranjar um grupo de alunos que pudesse representar Portugal num festival internacional que decorria em Turim, nessa altura. O tema do festival tinha como grande autor GATA e, como tal, fazia sentido que alunos de uma escola piloto de alemão, como nós éramos, participassem neste festival. Aceitei o desafio, tinha matéria-prima, tinha alunos na escola, faltava-me alguém que fosse da área, uma vez que eu não sou da área do teatro. E daí que tenha procurado alguém que trabalhasse comigo. Surgiu um pedagogo na área do teatro, um ensinador, ator, etc., que aceitou este desafio e, desde então, tem sido com esta parceria que todo o projeto se tem desenvolvido. E põe a tónica nesta informação parceria. Sem isso, este projeto nunca teria arrancado e, sem o resto, ele também não se teria desenvolvido. Então, estamos no início, justamente, preparamos aqui uma peça Fausto, de GATA, e tínhamos que levar também um autor estrangeiro, outro que não, GATA. Escolhemos o Sartre, o Iclô. Preparamos estas peças. Antes de as levarmos a Turim, apresentámos aqui na Quinzena da Juventude e no Festival Interescolas de Teatro. E chama a atenção para este aspecto também. Começa o desenvolvimento da permeabilidade entre a Escola Finalmente Espinto e o território. Algumas imagens, eu passo a expressa devido ao pouco tempo que temos. E chegamos, então, a Itália. Este festival em Itália era um festival curioso, festival estudantesco europeu de teatro plurilingue. E, então, o que é que acontecia? Em Itália, no palco, decorria uma peça, que neste ano era o Fausto, do GATA, nas várias línguas maternas dos vários países participantes. Um modelo que para nós era novo. Confrontámos-nos com este modelo. Os nossos alunos estiveram em ação. Desenvolveram um trabalho muito bom. E eu estou a projetar este diapositivo. Isto faz parte de uma notícia que eu escrevi depois de vir de Turim. E projeto pelo segundo parágrafo. Para verem como, para pôr isto em prática, nós contámos com o apoio do GATA Instituto, da Escola Finalmente Espinto, do Conselho Executivo, colegas encargados de educação, do GATA Instituto de Turim, da Câmara Municipal da Almada, da Junta de Freguesia do Pregal, da Junta de Freguesia da Almada, da Sociedade Recreativa União Pregalense, da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, da Universidade Nova de Lisboa. Desde o início, que se este projeto avançou, é porque podemos contar com alianças no terreno, alianças situadas a todos os níveis. ou porque precisamos de um espaço para fazer ensaios, ou porque precisamos de um espaço para fazer apresentações, ou porque precisamos de um apoio logístico, esta parceria existiu desde o início. O projeto continua. Almada é uma cidade que reconhece o trabalho de quem trabalha. E logo no início do... ainda é esse ano, falamos em anos relativos, não é? Portanto, no início do ano leitivo seguinte, o grupo de teatro que foi a Turim foi premiado, recebeu o prémio Almada Terra de Mérito. e isto é extremamente importante. Este acompanhamento da cidade e este interesse da cidade por aquilo que nós fazemos é um estímulo. Nós fazemos, mas sentimos-nos reconhecidos por aquilo que fazemos. E, obviamente, que ter ou não ter o grupo recebido este prémio implica uma motivação completamente diferente para os seus atores. Levámos a experiência para fora de Almada, estivemos noutras escolas, preparámos a intervenção no ano seguinte. E aqui estamos nós de novo em Turim, que, novamente, no Festival Língua Indecena, a apresentar a peça Muros, Mauer, e o Rei Obu, que foi aquilo que levámos. Apresentámos não só em Turim, como em espaços de Almada, estivemos no Teatro Extremo, não está ali, desconfigurou, não interessa. O que é que nós fizemos nestes dois primeiros anos em Turim? Nós colhemos um modelo. E começámos a pensar que, se isto acontece em Turim, porquê não há de acontecer em Almada? Nós somos capazes de, adaptando o festival, fazer uma coisa semelhante na nossa cidade. E com o apoio do Gata Instituto, da Câmara Municipal de Almada, e com todos aqueles que colaboraram connosco, demos início ao Alemão em Sena em Almada. Estamos em 2011, foi o primeiro ano, a primeira experiência. E esta experiência não terminou. Nós, nesse ano, preparámos peças que entraram no Alemão em Sena aqui, e houve uma destas peças que foi levada a Paris. Estivemos em Paris, no Gata Instituto de Paris, a apresentar a peça, imagens. E este foi o grupo de 2011. Continuamos. O formato deste festival é ver sempre um tema aglutinador, e todas as escolas trabalham à volta desse tema. No ano seguinte, o tema foi Encontros. Tiveram em Almada 13 escolas a nível nacional, e apresentaram-se 15 peças em alemão, num espaço aqui da Almada. Alunos que começam nos seus sétimos anos, que desenvolvem este teatro durante anos seguidos. Eu tenho neste momento, vai agora arrancar, o grupo de trabalho para este ano letivo. E são alunos que entram no seu quarto ano de teatro. Portanto, já apresentaram sétimo, oitavo, nono, e estão no décimo ano e continuam. Não queria deixar este número. Temos grupos mistos, portanto, são grupos abertos. A única condição é que o festival tem que ser em alemão, porque é esse o propósito. Em 2012, tivemos 10 escolas a nível nacional, 13 peças em língua alemã. Entramos em 2013, tema trânsito continua. Mais. E 2013, 2014, estamos aqui em 2014, com um festival cujo tema era Heróis. 2014 foi um momento importante para a Almada, na medida em que estiveram aqui escolas de Lille, Madrid, Malta e Roma, e 16 peças apresentadas em língua alemã. Imagens das peças. 14 e 15 foi o ano passado. O ano passado, o nosso grupo, já não são aqueles meninos que viram nas primeiras imagens, são meninos 3 anos mais velhos, que não só apresentaram a sua peça aqui em Almada, no Fórum Romeu Correia, como foram convidados para participar no Festival Internacional de Patriargo Escolar das Escolas de Paz, do Centro-Leste e Suboeste da Europa, em Berlim, entre 9 e 13 de maio, e participaram lá com colegas de Espanha, França, Hungria, Itália, Lituânia, Malta e Portugal. Estamos a preparar o Festival deste ano, o tema é Caminhos, e vamos começar hoje à tarde o primeiro ensaio para preparar este Festival. Porquê que volto agora ao princípio para fazer aqui a ligação e para fechar a minha intervenção, e vou ser rápida? Porquê que eu acho que este exemplo é um bom exemplo para um congresso como este das Cidades Educadoras? Porque, efetivamente, Almada é uma cidade que dialoga. Há diálogo com as escolas, e tanto são as reuniões que nós temos nos espaços autárquicos, como, o que eu muito louvo, há deslocações dos próprios membros da Câmara às nossas escolas, para dialogarem connosco, para saberem o que estamos a fazer, para connosco desenvolverem as iniciativas. E, portanto, dialoga, facilita o desenvolvimento dessas iniciativas, promove as iniciativas, mas não nos abandona no desenrolar das iniciativas. Há um acompanhamento, há um interesse até ao fim, quer na fase do lançamento, quer na fase do desenvolvimento, quer na fase da disseminação. Reconhece o trabalho feito pelos atores. E temos aqui, lembramos-se daquele mérito que foi atribuído ao grupo que participou. Dissemina as nossas atividades, só quem não quer o não faz. Há jornais, há internet, há notícias que se podem lançar por todo lado. Em suma, a cidade educa. Iria dizer que Almada é uma cidade dinâmica que funciona como ponto de encontro de jovens e adultos promotores de iniciativas. E digo jovens e adultos porque eu tenho a felicidade, acho eu, de poder atuar em vários palcos. Estou aposentada, estou a fazer trabalho voluntário, e, portanto, permito-me de trabalho com juniores na Escola Fernão Mendes Vinto, mas aí também me cruzo com a Universidade Sénior de Almada. E, portanto, cruzando estas plataformas, cruzando estes públicos, nós conseguimos transferir de um lado para o outro coisas que são positivas, dinâmicas que são positivas. E, por exemplo, a Universidade Sénior de Almada participou num projeto Grundefica Internacional, dois anos, e terminou em junho passado, na Roménia, a fazer uma peça de teatro com os mesmos moldos do almão em cena. Daí que é importante este cruzamento de públicos, jovens e adultos. O que aqui encontram é uma oportunidade de conhecer e aprender mais nas suas áreas específicas, mas também de aprofundar o seu conhecimento sobre a Almada. A Almada é uma cidade dinâmica que se move, os seus embaixadores promovem e dão a conhecer, noutros contextos a nível nacional e internacional, o nosso Conselho e os seus cidadãos, disseminam saberes e valores que nos dignificam e fazem respeitar e valorizam a nossa imagem e cultura. E eu tenho uma última mensagem que seria isto, estimulando a aquisição e troca de saberes ao longo da vida e apoiando os agentes que se propõem para tal contribuir. Almada é com efeito já, por tudo aquilo e que ouvimos ao longo deste Congresso, uma cidade educadora. Enquanto cidadã almadense que sou, eu desejo que no seu caminho consiga cada vez mais unir, para tornar mais fortes, todos os projetos capazes de gerar mudanças significativas, derrubando muros e ultrapassando obstáculos, sem o que as divisões e as perspectivas individualistas nos afastarão daquilo que é o bem comum e o interesse coletivo. Relembro palavras do Presidente da Câmara de ontem, dizendo que a autarquia está por cima e pode ter uma visão global daquilo que se passa com a noção dos recursos humanos que têm, etc. Pois, efetivamente, as escolas precisam dessa visão global. As escolas precisam de alguém que una aquilo que de mais válido há e transforme isso num projeto coletivo para que tenha força, para que se imponha e para que vá para a frente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sra. Maria de Mourdes, pelo esforço. Ultrapassamos só um bocadinho, mas ainda dentro dos 15 minutos. Passava agora a palavra ao Pedro Leite, para o projetar-vos da memória do SES, da Universidade de Coimbra e Júlio, também de Lisboa. Obrigada. Bom dia, é o melhor de estar a todos. Saúdo a Câmara Municipal da Almada por este excelente Congresso e por ter-me proporcionado esta experiência de apresentação do trabalho de todos. Estão a desenvolver. Saúdo os meus colegas de mesa, a Sra. Presidente, que já não vi há uns anos como os colegas de faculdade e que agora reencontro-os com muito prazer. Saúdo também a audiência. Bom, este trabalho que eu vos vou apresentar, vou fazê-lo em três pontos sintéticos. Vou-vos contar onde é que ele teve origem, qual é a forma como ele se processa e onde é que tem sido aplicado. Este trabalho surgiu a partir de um trabalho de investigação que eu tenho tido a desenvolver no sul de Moçambique, em Djabula, e esta bonequinha que vocês veem ali em cima é a Djabolina, onde eu procuro encontrar as memórias locais, os saberes das pessoas. Ao longo do trabalho que eu estava a fazer, eu conto com o apoio de uma ONG, uma ONG que é portuguesa, hoje está a trabalhar em Djabula, que é a ONG Vida, onde esta comunicação é feita em parceria, embora a minha colega não possa ter vindo cá hoje. E ao longo das conversas que mantive com a técnica local que está em Moçambique, e onde vive no Catemo, que é uma pequena cidade sul de Maputo, do outro lado do rio, ela informou-me que está a ser construída uma ponte, uma ponte que irá ligar Maputo ao sul, às praias do sul, passará por cima desta zona do Catemo, e está em curso com um grande projeto de urbanização. Estamos a falar disso, porque todos nós sabemos aqui em Almado o que aconteceu há cerca de 40, 50 anos, quando se construiu a ponte sobre o Tejo, e portanto todo o fenómeno de transformação urbana que aconteceu, para o bem e para o mal, neste espaço. E portanto, neste espaço do Catemo, vai-se projetar esta transformação urbana. E o meu propósito foi pensar de que forma é que as pessoas, neste aglomerado urbano, pensam esta transformação, e de que forma é que nós podemos levar para dentro dos processos urbanos estas transformações. A minha aproximação passou por procurar, neste espaço, que hoje é um espaço urbano, embora bastante fragmentado, quais é que são os meus interlocutores. e foi à procura das histórias de vida. Portanto, fui falando com as pessoas, fui pedindo-vos informação sobre a forma como tinham chegado ao território. É um território muito cheio de imigrantes, pessoas que vêm de várias partes do país, porque a margem sul, neste caso de Maputo, é uma margem, é mais barata, é mais desvalorizada, não é tão, não é tão, não é tão cara como é Maputo. Há aqui muitas semelhanças entre estes, o caso da área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana de Maputo. Mas, passemos então à frente. A partir destas histórias de vida, e este é o segundo ponto, eu passei à criação dos ciclos de memória. Esta proposta dos ciclos de memória é uma proposta de trabalho que eu tenho vindo desenvolver nas intervenções que faço. Eu trabalho muito em museologia, museologia social, e, portanto, parto da memória das pessoas, procuro trabalhar a partir das pessoas, dos seus saberes, e, a partir daí, construir as exposições. Como já vos disse, tentei aproveitar os recursos locais, portanto, a ONG Vida já está nessa comunidade, portanto, ajudou-me a entender melhor as dinâmicas locais, identifiquei quais é que eram os parceiros relevantes, e estou, neste momento, à procura de fontes de financiamento para conseguir desenvolver este trabalho de uma forma mais concreta. Evidentemente que este financiamento não é ir agora à procura das empresas ou concorrer a projetos, é formas de economia solidária. Quais é que são as oportunidades que estes trabalhos sobre o círculo de memória podem profissionar? Bom, nós sabemos que neste setembro na ONU foram discutidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, isto inevitavelmente irá marcar a agenda do desenvolvimento nos próximos 15 anos. Portanto, questões tão complicadas como o combate à pobreza, o combate à fome, foram agora reunidos nas questões sobre as alterações climáticas, o combate à perda da biodiversidade, etc. São 17 Objetivos que aqui estão nos seus desenhos sintéticos, mas hoje chamo aqui a atenção para o número 4, que é a educação ao longo da vida e a qualidade da educação. Portanto, enquanto que nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estão sobretudo orientados para os países do Sul, para os países menos desenvolvidos, estes novos Objetivos são globais, são para todo o mundo e aí a educação, que era antes também só ao nível elementar, passou agora a ser um trabalho ao longo da vida e sobretudo acentuando a qualidade da educação. A aplicação, muito sinteticamente, os tipos de memória aplicam-se no âmbito da educação informal, portanto, é um tipo de educação que pode acontecer em qualquer espaço, em qualquer tempo, procura-se adequar às necessidades dos seus participantes, facilita o encontro, o encontro entre as pessoas, o encontro de si, consigo mesmo, promove a ação cidadã e facilita a criação de inovação social. Portanto, estes são, de grosso modo, os Objetivos destes Círculos de Memória. Quem é que faz? Vamos passar para a parte prática. Há sempre um animador presente que tem como função criar as dinâmicas do grupo. Como é que se faz? Há três momentos. O primeiro momento que eu chamo o aquecimento procura-se criar a dinâmica do grupo, as pessoas interagirem consigo próprias e procurar um tema que seja relevante. Esse tema é desenvolvido num segundo tempo, que é o próprio momento da prática, que pode ser uma prática teatral, pode ser uma prática de desenho, de arte, de performance, portanto, pode ser qualquer tipo de intervenção que o grupo queira desenvolver. E, finalmente, o terceiro tempo, que é o tempo do diálogo em que as pessoas voltam a reunir em círculo e tomam consciência sobre o que é que aconteceu. E este é um momento de crescimento, é um momento de tomada de consciência. Para que é que isto serve? Portanto, pode ser trabalhado com qualquer questão, qualquer questão que seja importante para o grupo, qualquer questão que seja importante de resolver. Por isso é que eu trouxe esta questão aqui como experiência participativa. Bom, onde é que está a ser participado? Onde é que está a ser aplicado? Desculpa. Bom, eu tenho desenvolvido isto através de um projeto que existe no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é o SES vai às escolas, portanto, um dos professores das várias escolas que vão ao site podem solicitar entre vários temas que estão presentes. Está lá este tema. portanto, aqui no caso português. Eu tenho usado os ciclos de memória em Moçambique. Também já usei no Brasil agora mais recentemente. E, portanto, existe disponível para os vários professores que querem desenvolver oficinas de participação. no próximo ano irá estar também presente através da experiência da Universidade Lusófona, que é a oficina da Universidade Cultural que vai ser proposto também às escolas. E pronto, termino com este slide com as várias experiências que eu mantido ao longo deste último ano numa escola primária, pode ver no canto superior esquerdo, nas escolas secundárias na zona de Coimbra, no Museu da Cidade de Lisboa e o último slide do lado inferior, do lado esquerdo, é no Brasil e Porto Alegre a propósito de uma iniciativa sobre o Museu do Homem Negro, portanto, a presença negra na cidade. Portanto, são várias experiências. Agradeço a vossa atenção e não sei se cumpriu o tempo, mas espero que... Muito obrigado, Pedro Leite. Peço então a Branca Teixeira da Câmara Municipal do Porto que nos apresenta o projeto Bastidores da Cidade. em nome da Câmara Municipal do Porto e eu queria cumprimentar a Câmara Municipal da Almada por se ter, enfim, tido a coragem de montar um evento como este, como este que é bastante complicado e bastante difícil. Portanto, em nome da Câmara, os mais paraíso. Então, vamos apresentar aqui um projeto que é nos Bastidores da Cidade e que consta do seguinte. Os Bastidores da Cidade é destinado a crianças dos 5 anos, 10, 4. E está integrado num programa que é o programa Sin Cidade, que contém cerca de 7 projetos já implementados e outros no Prélam, e que abarca toda a escolaridade e, portanto, os projetos abarcam toda a escolaridade e são transversais. Portanto, várias unidades orgânicas da Câmara participam nestes projetos e este, em particular, é destinado às crianças de cidadãos. Mas temos até intergeracionais que são bastante interessantes. Ora bem, o projeto nos Bastidores da Cidade tem por objetivo formar, digamos, as crianças para a cidadania. e eles terem noção ou começarem a ter noção das diversas profissões que existem na cidade e que nos passam muitas vezes até a nós ao lado. Portanto, começar a sensibilizar as crianças de pequeninas para que, para pôr uma cidade a andar, é preciso um conjunto imenso de profissões e de profissionais. Para além disso, não há só as profissões da cidade. Há também a todo um leque de profissões que existem e que posteriormente será abordado pelas educadoras, pelos pais, pelos educadores. Ora bem, os objetivos são dar a conhecer essas tarefas, essas profissões, incentivar as crianças ou sensibilidades para o respeito que devem ter por as profissões, todas elas, dar-lhes, ou tentar transmitir-lhes, como sabem, o porto é a segunda cidade do país, portanto, é grande, e transmitir às crianças na medida possível tudo o que existe e que é complexo na cidade e também criar-lhes a noção de que devem pensar para poder agir, não é? Portanto, terem uma voz ativa posteriormente na construção da sua cidade. Então, isto é feito por partes, não é? E a primeira sessão é feita no Jardim de Infância, onde nós fazemos uma abordagem a algumas das profissões que eles vão contactar durante o projeto. Estão a ver? Aqui. fazemos esta montagem, portanto, com aquilo que nós levamos e com aquilo que os medos vão sugerindo, não é? e fazemos uma montagem das profissões, do relacionamento e do que existe na cidade, o património, tudo isso. E aqui lançamos um desafio aos meninos e às educadoras, não é? Que é a construção de uma maquete onde uniformizada, quer dizer, normalmente o material é papel e reciclados. portanto, eles constroem uma maquete onde localizam a sua escola e integrada no seu bairro, digamos, no local da cidade onde eles vivem e os monumentos ou os sitios que eles consideram mais emblemáticos. Tudo isso eles colocam. Esta maquete é posteriormente no fim do projeto é apresentada numa exposição e então como é que isto se processe? Isto é a primeira sessão. Depois têm várias sessões, umas fora nos equipamentos da cidade, portanto, fora da escola nos equipamentos da cidade e outras dentro da cidade. Vão, por exemplo, ao visitar o material de sopadoros bombeiros, que eu devo já dizer que é uma coisa que eles gostam imenso, porque andam nos carros dos bombeiros, veem o material dos bombeiros, veem ambulâncias, tocam os sinos dos carros bombeiros e começam a ser sensibilizados para a importância que o bombeiro tem quando existe alguma catástrofe, quando existe alguma coisa, chamam-se os bombeiros e eles começam a ter essa sensibilidade. Vão à casa do infante e na casa do infante eles têm contato com o que é ser historiador, portanto, uma outra profissão e visitam a casa onde nasceu o infante. Depois vão ao papelão de água onde têm contato com o cientista e os passos que serão recebidos pelo seu presidente ou pelo seu vice-presidente. Na escola ou num jardim perto da escola eles contactam com os jardineiros, eles experienciam até a plantação de algumas espécies, com os cantonês de limpeza que fazem, limpam grafitis, limpam a cidade, enfim, transmitem-lhes o que fazem, com a polícia municipal em que se transmite que a polícia não é repressora mas sim para ajudar também e com a proteção civil que normalmente as crianças não sabem para o que é que serve a proteção civil e passam a ter um primeiro contato. Temos aqui imagens de, portanto, começando pela primeira do lado esquerdo é a recepção nos espaços de concelho, têm depois o covilhão da água, têm a casa do infante onde eles alupa vêem muitas coisas, vêem aqui o cantineiro de limpeza, o jardineiro e a proteção civil são algumas das imagens que nós trouxemos. Aqui também é no pavilhão da água e pronto, é a continuação da explicação da importância que cada profissão da mais pequenina, se é que é de profissões pequeninas, há mais, digamos que desde o cantineiro de limpeza que limpa as ruas da cidade até ao presidente da câmara que coordena toda a autarquia, tudo é importante e tudo é para respeitar, que é isto que se pretende. E pretende-se também envolver as famílias de modo a que na construção da maquete e na sensibilização para as profissões, de modo a que respeitem e ensinem as crianças a respeitar o edificado, o património e as pessoas que vivem na sociedade. E pronto, e é isto o programa, o projeto nos bastidores da cidade. Muito obrigada. Muito obrigada pela eficácia e pela eficiência da comunicação popular e breve. E passo a palavra à câmara municipal de Braga, à senhora vereadora Lídia. Eu informo já que julgo que há um vídeo que entretanto se perdeu e portanto não há um vídeo. Ah, então está tudo resolvido. para a experiência de Braga Romana. Muito bom dia ou boa tarde como quiserem. Para mim é uma grande alegria estar aqui e apresentar esta experiência. Esta experiência que é toda uma grande vivência que nós temos na nossa cidade e que eu vou tentar aqui passá-la rapidamente até para cumprir o que está proposto e dizer-vos que a Braga Romana, Reviver a Braga era Augusta não é mais uma recriação histórica. É muito mais do que isso. E porquê? Porque consegue envolver não só em cinco dias mas em todo um ano todas as associações, as escolas, lares de idosos, associações de defesa de património, toda uma cidade que simplesmente naqueles cinco dias vive para aquela recriação histórica mas que se prepara durante todo um ano e que já vamos na sua décima segunda edição. O objetivo é muito simples, é mergulhar numa cápsula do tempo, nós somos uma cidade com dois mil anos de história e portanto queremos valorizar aquilo que é nosso e que nos é muito importante e que nos é muito rico e que nós temos que é o nosso património e o nosso legado romano. Com isso conseguimos que um envolvimento crescente a comunidade e obviamente a nossa grande preocupação é que não seja uma festa mais uma festa mas sim que tenha uma maior uma densidade muito maior em termos de conhecimento e em termos de criação de um sentido de comunidade ainda mais forte. Nós só podemos amar aquilo que conhecemos e se amamos a nossa cidade se amamos aquilo que é a nossa história e o património com certeza seremos muito mais críticos daquilo que nós queremos para o nosso território e é isso que realmente também é uma cidade educadora porque se quer mais participativa. Sobre Braga o desaparecimento de Braga de Braga Araúcha tenho aqui alguns slides este foi um elemento informativo que fizemos este ano tendo em conta que gostaríamos que aqueles que viessem à nossa cidade nos visitar mas aqueles que também vivem soubessem onde é que se localizava a própria dimensão da festa da Braga Romana e está sinalizada em diferentes espaços a parte pedagógica a parte recreativa a parte onde decorriam os espetáculos onde existe o legado romano o museu do Diogo de Sousa que é aqui muito importante para nós em termos de validação científica de todo o evento estão aqui indicados os locais que nós criamos tendo uma área pedagógica uma escola romana um acampamento militar uma quinta com animais a exposição de vários lugares no território que nós tentamos recriar o modo de vida de há 2 mil anos atrás em números temos 100 mil euros de orçamento temos 179 mercadores com 220 tendas temos 36 escolas e associações no mercado e que vão para lá e que passam lá aqueles 5 dias temos estes números que traduzem e espelham aquilo que é efetivamente a participação 2615 participantes no cortejo noturno 5574 de participantes no cortejo de abertura quem são estes 5.574 5.574 participantes do cortejo de abertura são crianças são alunos é toda a nossa comunidade escolar que se envolve durante todo um ano na construção de objetos de fatos e que também há todo um programa que nós de câmara em conjunto com o Museu Dom Diogo que disponibilizamos os nossos técnicos que fazemos visitas guiadas que vamos às escolas fazer workshops tudo isto para que realmente haja este epílogo que é a Braga Romana mas há todo um trabalho para trás um trabalho científico um trabalho pedagógico em que nos envolvemos eu vou passar e pedir para dar ajuda para passar o filme dizer que este evento tem 12 anos mas que nós o procuramos qualificar com cada vez mais com melhores acessibilidades com uma preocupação muito grande pela segurança porque são números muito grandes da fluência depois aos locais e a nossa grande preocupação é realmente informar dotar cada vez mais os espaços com maior informação para as pessoas terem maior conhecimento e que saiam obviamente felizes mas enriquecidos culturalmente passo agora a aula e a aula e a aula e a aula Abertura 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 Amém. Muito obrigada. E agora o projeto Nós da Cidade, que vai ser apresentado pela professora Roto Navas, com algumas colaborações, uma vez que está anunciado como sendo do agrupamento de escolas da Emílio Navarro, mas cruza também outros agrupamentos em Almada. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder apresentar um projeto escolar que se desenvolveu em quatro nós da cidade. Saúde à Câmara Municipal de Almada pela organização deste magnífico Congresso. Saúde aos meus colegas de mesa. Saúde à Sra. Presidente, Angela Luzia, que além de ser um dos nós da mesa, também foi, é, um dos nós do projeto. Boa tarde a todos. Começar por fazer um pequeno preâmbulo, muito pequenino, e dizer que, Mahfouz, convida-nos a conhecer o Cairo, como se estivéssemos a encontrar o amor na delícia. Naipú abre-nos a porta de Lombay. Em Pamuk percorre as duas margens de Istambul. Peter Carey segue o vento secreto de Sidney. Paul Bowles deixou-nos memórias de Tanger, o que prato de Veneza. Entre nós temos Romeu Correia e Maria Rosa Colasso, entre tantos outros. Todas as cidades deviam ser descobertas assim, com os livros, com os autores, com os narradores, a servir de guias. E nesse aspecto, as escolas desde o primeiro ciclo, aos 4 anos, ao 12º ano, com a educação literária, são lugares provisciados para esta descoberta. E é possível, com o currículo, mesmo com áreas nobres, ditas áreas nobres como português, com alunos com exame, fazer estes projetos. Nos contextos escolares, o estudo das cidades, como já foi dito, abre caminho para o desenvolvimento das várias percepções do cotidiano, dos espaços de vivência que se transformam em lugares de património e de identidade, possibilitando uma dinâmica de transformação mais humana e participativa da própria cidade. Pretendemos apresentar um projeto lançado em 2013-2014, pelo Centro Unesco Ciência e Arte de Engenho e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas em Médio Navarro, envolvendo alunos de vários níveis de ensino, bem como alunos de essa impriminação, no primeiro ano da Escola Secundária Anselmo de Andrade e do décimo segundo ano da Escola Secundária Fernandes Pinto. Para este projeto contámos com a parceria do Museu da Cidade da Almada, onde decorreram as sessões com os alunos e a apresentação pública, aberta à comunidade educativa. Com base nesta iniciativa, lançou-se uma formação de professores com o Centro de Formação, onde foram aprofundadas as temáticas relevantes na perspectiva da filosofia, artes, literatura, arquitetura e música. O roteiro que vão ver foi produzido pelas várias escolas envolvidas, porque, no fundo, cada escola é um nó, não pode ser visto como uma escola independente, foi o nó do grande projeto, do qual faz parte, obviamente, o Museu da Cidade. Então, começarei por pedir a Sara Cacela, minha colega, coordenadora das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas em Médio Navarro, de seguida, apresentará Maria José Januário, também minha colega, orientadora do projeto na Escola Secundária Emílio Navarro, Anselmo de Andrade, desculpem, e, finalmente, Maria Manuel Martins, orientadora do projeto da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto. Devo dizer que, também, uma das mais valias deste projeto foi esta ideia do nó e tentar diluir a fronteira entre escolas, e sim criar qualquer coisa que pertença a uma rede, uma rede de ideias e uma rede mais estável de dinâmica, de transformação da cidade com as escolas. Boa tarde. Cabe-me a mim apresentar o trabalho que foi desenvolvido e o contributo das bibliotecas escolares neste projeto, nomeadamente, no primeiro ciclo, o trabalho que foi desenvolvido pela minha colega Margarida Pinho, bibliotecária para esse ciclo, em colaboração com duas mediadoras de leitura, a professora Manuela Queiro, como voluntária, uma vez que é uma professora apresentada, e uma encarregada de educação, a Silvia Isidro, que também era técnica na Biblioteca Municipal de Almada. O que é que foi feito? O trabalho com os alunos foi desenvolvido num grupo de leitura, numa escola do agrupamento, a escola número 3 da Cova da Piedade, e, portanto, teve várias sessões. Partiu de um ponto de partida que foi um debate, com esta turma envolvida, do que era a cidade, o que era fundamental numa cidade, eles tentaram, no fundo, identificar o que era principal, as componentes, as zonas residenciais, o comércio, os transportes, os seus habitantes, e, a partir daqui, com algumas leituras, em sessões de leitura partilhada, que iam ser intermeadas com o processo de construção, eles imaginaram uma cidade. E, portanto, tiveram de planificar a cidade, tiveram de construir os cenários, tiveram de criar os habitantes e dizer quem eram, criar o seu cotidiano e inventaram, no fundo, uma história, um mapa dessa cidade que eles fizeram, que foram concebentes ao longo do ano, e que iremos agora, aqui, mostrar um bocadinho num vídeo. E, pronto, é isso que nós aqui queríamos mostrar neste nó, que foi o contributo do trabalho também das bibliotecas no âmbito do primeiro ciclo. E, pronto, é isso que nós temos aqui.